Um rapaz foi morto no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, próximo ao Prozamin. Ele bebia com um amigo quando começaram uma discussão e acabou levando uma facada. A vítima, conhecida como Dudu, morreu na hora. O amigo fugiu do local. A polícia foi chamada e o corpo levado pelos peritos do Instituto Médico Legal. O suspeito do crime ainda é procurado. Um homem foi executado no Crespo, zona sul de Manaus. A polícia é suspeita de acerto de contas. O crime foi nesta rua, na comunidade do 40. Fabiano Ribeira da Silva foi assassinado com seis tiros. Segundo a polícia, Fabiano era morador aqui do Crespo. Se envolveu com uma rixa por conta do tráfico de drogas. Por isso, ele decidiu morar em outro bairro com a mãe. Depois de dois anos, voltou para visitar os familiares. Foi quando três homens, sendo que dois estavam armados, encontraram Fabiano e atiraram seis vezes. Há suspeitas, né? Que é envolvimento de drogas, né? Sempre há drogas. E foi isso aí. No mínimo, ele estava devendo alguém aí. Como ele estava passando uns tempos em Petrópolis, na casa da mãe, resolveu voltar hoje. E foi hoje que alguém viu, avisou e cometeram esse crime aí. Os tiros atingiram o braço, o tórax e a cabeça da vítima, que morreu no local. Aqui era uma padaria onde trabalhava. Era uma padaria onde trabalhava. E eu caí justamente, disse aqui, não era uma padaria onde trabalhava. A delegacia de homicídios e sequestros investiga o caso. A comercialização de queijo coalho de Tucumã foi suspensa em Parintins. As informações conta a Deu de Souza. Marcela, a coordenadora da Vigilância Sanitária em Parintins, Yanni Nunes, confirmou que já enviou para Manaus as amostras de queijo coalho e Tucumã, coletado nas feiras da cidade. Foi enviado para Manaus um quilo do queijo coalho, do que causou esse problema todo, e 45 unidades do Tucumã. E nós precisamos identificar quem é que está usando, utilizando dessa técnica e que acaba prejudicando todo mundo, todos os vendedores. A comercialização foi suspensa por tempo indeterminado, pelo menos até a gente resolver esse problema e saber o que foi que aconteceu. A Vigilância Sanitária de Parintins adotou essa medida após o problema que aconteceu aqui na cidade no último final de semana, quando cerca de 40 pessoas foram internadas com problemas estomacais depois de consumir Tucumã e queijo coalho no café da manhã. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. E foi aberta na manhã de hoje aqui na capital a campanha nacional contra rancenias e parasitoses. A meta é atender 104 mil alunos de escolas públicas de 5 a 14 anos de idade. As ações vão até o dia 31 de outubro. Todos os estudantes com suspeita das doenças vão ser avaliados por um clínico geral e vão receber acompanhamento. Ontem você acompanhou aqui no Jornal em Tempo a história de detentas que estão no regime fechado na penitenciária de Manaus. A maioria presa por tráfico de drogas. Hoje vamos mostrar o semiaberto, onde aos poucos as presas são reinseridas na sociedade. Aqui não há grades, não há celas. Diferente do regime fechado, na unidade do semiaberto, as detentas ficam em dormitórios. Quase uma sensação de liberdade. Hoje em dia eu estou recuperando a minha liberdade aos poucos. Antigamente eu tinha minha liberdade totalmente, eu não sou para aproveitar. Agora que eu estou atrás da... Fui presa, agora eu quero a liberdade. Aos 20 anos, Emily foi presa por roubo, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Eu trabalhava, infelizmente eu não precisava disso. Esse foi um momento de curtição, influência de amizade. Mas eu estou ciente do que eu estou pagando, entendeu? Eu estou pagando pelo erro que eu cometi. Dados do Ministério da Justiça mostram que o perfil das mulheres presas no Brasil é composto por jovens de classe baixa e entre 18 e 34 anos. Em Manaus, essa realidade não é diferente. Esta detenta, que não quis se identificar, foi presa aos 29 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram os irmãos que a fizeram entrar no mundo do crime. As únicas pessoas erradas em que eu era envolvida eram com meus irmãos. Não era com nenhum traficante qualquer, não era nas bocas, não vivia em boca. Eu vendia droga dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe, que eu moro com a minha mãe. Então a gente fez ali um ponto de droga, ali era o ponto de referência. O dinheiro fácil fez ela perder a noção do perigo. Foi traficante durante cinco anos. Ela e Emily estão presas na unidade prisional inaugurada no ano passado na Zona Sul. Durante 15 anos, o semiaberto funcionou em um anexo da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Local, vivia lotado. Hoje a realidade é outra. Oferecer toda essa assistência a pessoas que se encontram recolhidas para que saiam daqui diferente. Nós temos uma missão na unidade. E é em cima desta missão que é pautado todo o nosso trabalho. Nós buscamos na unidade reconstruir valores que dignificam a mulher. A nossa missão maior é resgatar a dignidade destas pessoas para devolvê-la à sociedade. As detentas saem para trabalhar ou estudar. Pela lei de execução penal, o semiaberto é o momento que elas começam a retornar à sociedade. Mas a liberdade é tentadora. Muitas voltam ao crime e outras encaram as barreiras para deixar essa vida no passado. Fazer minha faculdade, são três anos de estética, pretendo montar o meu próprio negócio, quero montar um salão na minha casa. O que eu penso no meu futuro é limpar meu nome com a vestiça, ser uma pessoa digna. Terminar meus estudos, terminar minha faculdade. As presas que entrevistamos na reportagem de ontem e que ainda estão no regime fechado também dizem ter a esperança de conseguir uma outra chance. E elas esperam que o rótulo de ex-presidiária não tire a chance de uma nova vida. Terminar meus estudos, trabalhar. Hoje em dia eu não penso mais o que eu pensava antes. Hoje eu acho assim, no meu eu, que eu mudei. Que eu mudei, eu sou uma nova mulher. Eu queria que eles me vissem com outros olhos, né? Porque a pessoa, ela sempre tem uma segunda chance, né? De mudar. E eu espero que eles me vejam assim, que eu estou mudada. Que eu não sou mais aquela nájula que eu era lá fora. E eu não quero mais isso pra mim. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. A gente se despede agora que são 18 horas e 42 minutos em Manaus. Com imagens ao vivo da Avenida Major Gabriel, onde agora à tarde tombou uma carreta. Você vê aí as imagens. Nesse momento a carreta ainda não foi içada. Então, pra quem vai para o centro da cidade, é melhor evitar esse trajeto. Principalmente pela rua Maceió. A gente volta amanhã às 18h15. Uma ótima noite pra você. A gente volta amanhã às 18h15.